Olá, boa tarde. Mais uma sexta-feira, a última deste mês de agosto. Hoje é dia 28 e eu mais uma vez quero agradecer a sua companhia aqui com a gente. No NTSUL de hoje você vai ver. Embate sobre a quarta morte por coronavírus em Cachoeira do Sul continua? Afinal, o idoso tinha ou não a doença? A gente vai contar o que diz cada lado envolvido neste caso. No quadro Vida Animal de hoje o assunto é a medicina veterinária. Quer saber mais sobre essa área? Então você não pode perder. Tem também o quinto episódio da série Novo Normal. Pensa rápido, quem que é a primeira pessoa que você vai querer beijar ou abraçar depois que toda essa pandemia passar? As relações e o futuro delas são o assunto do episódio de hoje. Por hora a gente precisa se contentar com o toque de cotovelos e a distância de um metro e meio no mínimo. Mas com todas essas mudanças, qual será o futuro das nossas relações? O que esperar dos relacionamentos e afetos num mundo pós-pandemia? E tem ainda uma reportagem especial com os bombeiros de Cachoeira do Sul. A repórter Thelma Tomás foi conhecer de perto como eles atuam. Me arrisquei na missão de vestir a roupa utilizada no atendimento a ocorrências e sob a pressão dos experientes bombeiros, que em menos de dois minutos estão totalmente paramentados. O que você acha do trabalho desses heróis? Mande a sua opinião sobre esse, sobre outros assuntos que nós vamos falar hoje aqui no NTSU. É só enviar mensagem para o nosso WhatsApp através do 519-9769-7129. Você pode falar com a gente também lá pelo Face. Acesse facebook.com.br tvcachoeira, procure lá a nossa transmissão ao vivo e comente que nós vamos ler aqui a sua mensagem. Vá participando, fique de olho nas notícias. O NTSU começa agora. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou na tarde de ontem mais 12 casos confirmados de coronavírus na cidade. Os pacientes são 8 mulheres e 4 homens com idades entre 12 e 84 anos. Dois deles são profissionais da saúde. A nota divulgada ontem traz também mais 34 casos suspeitos e informa que mais 18 foram descartados. Outros 19 pacientes são considerados recuperados do coronavírus. No total, Cachoeira do Sul tem agora 418 casos confirmados e 87 seguem como suspeitos. 1.256 foram descartados e os considerados recuperados são 281. O município contabiliza 4 óbitos por covid-19. E a gente vai ver agora como estão os casos por bairro. A Prefeitura divulgou a atualização na tarde de ontem e o bairro Barcelos teve um aumento significativo no número de casos confirmados. O bairro Cachoeirense, com mais casos confirmados, segue sendo o centro, com 46. Em seguida, vem os bairros Barcelos e Santa Helena, com 35 cada. Soares tem 34 registros e Nossa Senhora de Fátima, 29. Carvalho e Santo Antônio têm 22 casos cada. A lista de bairros com mais confirmações de covid-19 segue com Quinta da Boa Vista, 18 casos, Marina e Noêmia, com 15 cada, Visconde de Mauá, com 14, Marques Ribeiro, com 12, Oliveira e Tibiriçá, com 10 cada. 10 bairros seguem sem registro de caso de coronavírus confirmado. A morte do aposentado Miguel Mota Bauer, contabilizada pela Vigilância Epidemiológica como o quarto óbito por covid-19 em Cachoeira do Sul e questionada pela família, que afirma que o idoso já estava recuperado, continua sem investigação. É que a sindicância, que foi aberta pela Secretaria Municipal da Saúde para apurar todos os fatos e esclarecer por que a declaração de óbito foi modificada, ainda não foi concluída. O falecimento do aposentado Miguel Mota Bauer, de 91 anos, ocorreu no último domingo em Cachoeira do Sul. Bauer tinha sido diagnosticado com coronavírus no início de agosto. Segundo a família, quando ele foi testado, já fazia mais de 20 dias que estava com sintomas. Dia 3, mesmo dia do teste, o idoso que morava no lar acolhedor Nossa Senhora Aparecida foi internado no Hospital de Caridade e Beneficência, onde permaneceu internado até o dia 15 de agosto, quando recebeu alta. A proprietária da instituição de longa permanência, Kátia Marques, preferiu não gravar entrevista, mas contou por telefone que, na casa, o paciente recebeu todo o tratamento recomendado pelo médico e que, mesmo sem orientação de manter seu Miguel isolado, ele ficou sozinho no quarto recebendo oxigênio até dia 23, quando faleceu. Outros dois pacientes da casa morreram de covid-19. O surto na instituição foi divulgado dia 6 de agosto, quando três dos seis funcionários e mais 15 residentes testaram positivo. Uma reportagem do NT Sul de quarta-feira mostrou que a Secretaria Municipal da Saúde informou o caso como quarto óbito por coronavírus em Cachoeira do Sul. Mas a neta diz que ele já estava recuperado. O vô, ele teve covid no dia 3, 3 de agosto, foi detectado o covid nele. Ele já sentia alguns sintomas 20 dias atrás, antes dele ser confirmado com o covid, ele já tinha os sintomas. Ele ficou 15 dias no hospital, ele teve alta devido à melhora dele. Na alta dele, na alta está escrito que ele tinha melhorado do covid e que ele não estava mais no estágio de passar para outra pessoa e também dele ter. Ele já tinha se passado vários dias. Ele veio a falecer oito dias depois. Então, somando isso, já dá quase 40 dias, 40 e poucos dias. Então, o vô, no dia que ele faleceu no domingo, ele já não teria mais o covid. Ele morreu, sim, em decorrência das complicações do covid. Priscila contou que, depois de ter encaminhado a cerimônia na noite de domingo, a tia recebeu uma ligação da funerária cancelando o velório que iniciaria na manhã de segunda. Elas foram até a empresa e lá o administrador da funerária chamou os fiscais sanitários que autorizaram a cerimônia porque, na declaração de óbito, não constava entre as causas da morte covid-19. Na tarde de terça, a pedido da TV Novo Tempo, a secretaria emitiu nota para esclarecer o ocorrido. Informou que, ao fazer a declaração de óbito, o médico não incluiu a covid-19 entre as causas do óbito por não ter conhecimento acerca da data de internação do paciente em decorrência da contaminação. O médico, que assinou esta declaração, trabalha na Estratégia de Saúde da Família no bairro Promorar. Mas a proprietária da casa não conhece este médico. Por telefone, a Kátia contou que o óbito foi informado para outro, que atende todos os pacientes da instituição. Ela ainda disse que ficou sabendo pela TV que a assinatura é de outro médico. Procuramos a equipe da Vigilância Epidemiológica para esclarecer isso, porque eles provavelmente tiveram acesso ao documento na noite que estiveram na funerária. Mas, por telefone, informaram que todos os esclarecimentos foram dados na terça-feira, através de nota. Ainda procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, para saber o resultado da sindicância, que, segundo o diretor Diogo Rafael, foi aberta terça, para apurar todos os fatos, descobrir o que realmente aconteceu e esclarecer por que a declaração de óbito foi modificada. Mas ele disse apenas que não tem nada. Questionado sobre a testagem das pessoas que compareceram ao velório, o diretor não deu resposta. Também perguntamos para a equipe do DVS sobre esta testagem, mas a resposta foi de que este assunto é com o secretário. O titular da pasta, Roger Gomes, todas as vezes que foi questionado sobre este assunto, desde o início da semana, não respondeu, ou passou o telefonema para o diretor Diogo. Seria tão importante, não é, que esse caso fosse esclarecido. Já tem tantas dúvidas da população, tanto descrédito em informações que são informadas, que são divulgadas pelo poder público de maneira geral. Portanto, seria importantíssimo, indispensável, que a Prefeitura esclarecesse de uma vez por todas essa situação. E para que a gente ficasse sabendo, afinal, o idoso tinha coronavírus, tinha Covid-19, ou não tinha Covid-19. Um assunto precisa ser esclarecido. A repórter Gabriela Belo fez contato inúmeras vezes com o médico que assinou a declaração de óbito, mas ele não atendeu, nem respondeu os nossos recados. O governador Eduardo Leite anunciou ontem que está liberado o pacote de dados internet custeado pelo Estado para alunos e professores da rede pública estadual. O anúncio veio depois de três meses, desde o acordo com a Assembleia Legislativa, para destinar parte dos custos para pagamento do contrato com as operadoras de telefonia móvel. De uso restrito a aparelhos celulares, a internet patrocinada pelo governo do Rio Grande do Sul para alunos e professores, teve anúncio de liberação feito na tarde de ontem pelo chefe do Executivo, Eduardo Leite, durante uma live. Com isso, os alunos e professores que desejarem utilizar o pacote de dados para roteamento em outros dispositivos como computadores, notebooks e tablets, estarão impedidos, conforme informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação. Para usufruir do pacote de dados, é necessário que o aluno baixe o aplicativo Escola RS e logue com a mesma conta educacional utilizada para acesso ao Google Classroom. Então, a partir desse momento, de forma oficial, iremos trabalhar para colocar o maior possível de alunos e professores. Antes de complementar também, governador, que nós podemos acompanhar em tempo real o consumo dos megas de cada operadora. Tem uma regra, tem uma ferramenta que nos permite, em tempo real, sabermos quantos alunos estão utilizando os seus telefones celulares dentro da plataforma educacional, o tempo que eles permanecem, tanto o professor como o aluno, e o consumo instantâneo dessa capacidade operacional. Isso é muito interessante, porque nós acompanhamos o número de telefones de cada operadora que estão sendo acessados ou sendo utilizados em tempo real. E dizer também, complementando, importante, governador, que além dos alunos, teremos benefícios aos nossos professores. Então, aquela alegação ilegítima, a gente entende que muitas vezes o professor está usando o seu recurso para ter essa capacidade, esse uso dessa ferramenta, ele passa a ser colocado de forma gratuita pelo Estado ao professor também para elaborar as suas aulas, para chegar até o aluno, chegar aos familiares para tratar sobre educação. A expectativa do governo do Estado é que a internet seja utilizada por 700 mil estudantes. Atualmente, há cerca de 655 mil alunos inscritos no Google Classroom dos cerca de 800 mil estudantes da rede estadual. A internet gratuita com velocidade de 50 megabytes por segundo é liberada exclusivamente no acesso a conteúdos postados no Google Classroom, a plataforma de ensino remoto utilizada pela rede estadual durante a pandemia. Assim que o aluno acessa o conteúdo de ensino pelo celular, as operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi deixam de descontar do pacote de dados pessoal do estudante e passam a cobrar do governo do Estado. O programa de internet patrocinado é viabilizado com 5 milhões e 400 mil reais de recursos economizados pela Assembleia Legislativa e 3 milhões e 100 mil do governo do Estado. Já a liberação das atividades presenciais pelo governo, uma nova reunião marcada para terça-feira deverá afinar os detalhes. O governo do Estado não vai fazer qualquer movimento de retorno sem haver segurança para os alunos. Então, a gente deve fazer uma nova reunião na próxima semana, na terça-feira, com a participação novamente de prefeitos, Tribunal de Contas e Ministério Público, onde a gente deve consolidar uma projeção, é importante ser dito, uma projeção, uma perspectiva de datas de retornos de cada uma das etapas de ensino. A gente vai acompanhar, a primeira etapa retorna, espera, analisa, vê como é que isso está impactando, retorna a etapa seguinte e, mesmo assim, os retornos deverão ser feitos com protocolos com cuidados específicos. Diferentes veículos de comunicação e empresas brasileiras tiveram suas páginas no Facebook atacadas com imagens pornográficas desde ontem. Foram afetados os perfis Globo, O Globo, UOL, Gazeta do Povo, Gazeta de Vitória, Estadão, Correio da Bahia, Lojas Renner, Gaúchas ZH e Esportes Gaúchas ZH, Magazine Luiza. Os links publicados na rede social com conteúdos como notícias e anúncios patrocinados exibiram imagens impróprias para alguns usuários. Quando o internauta clicava nos links, era direcionado para a página correta. Outros relatos dão conta de que ao clicar nas reportagens o usuário era levado a sites pornográficos. A causa do problema está sendo investigada pelo Facebook. Em nota, o Facebook informou, abre aspas, estamos cientes de que algumas pessoas estão relatando terem visto conteúdos impróprios no Facebook que violam nossas políticas. estamos trabalhando para identificar e remover tais conteúdos o quanto antes. Fecha aspas. Você gosta de animais? Se interessa pelo mundo dos bichos? Já pensou em seguir carreira como veterinário? No quadro Vida Animal de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a medicina veterinária. hoje eu vou apresentar para vocês a Ana Luíza, acadêmica do curso de medicina veterinária da Unisc. Eu estou no sexto semestre e eu venho acompanhando o doutor aqui na rotina clínica desde o início da faculdade, já faz dois anos e meio que eu estou aqui com ele. O que te motivou a cursar medicina veterinária? Bom, desde muito pequena eu sempre tive contato com os animais, né? Então, eu sempre tive a certeza que eu queria isso para a minha vida, que eu queria ser uma profissional, uma médica veterinária e quando chegou no terceiro ano do ensino médio muitas pessoas, né? Têm essa dúvida do que eu faço agora e eu sempre tive a certeza, né? Felizmente, que era isso que eu queria para mim. Esta pandemia prejudicou muito o estudo, né? As aulas presenciais. Como é que vocês estão fazendo na faculdade de medicina veterinária com as aulas não presenciais? Então, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E as aulas presenciais foram suspensas, agora é só em ambiente virtual. Mas no final de cada semestre nós nos reunimos e temos encontros, né? Para ter as aulas práticas que são programadas durante o semestre. No final de julho, então, nós visitamos propriedades de colegas, né? E que criam, por exemplo, bovinos. Outro dia a gente visitou propriedades que criam equinos. e assim, né? A gente seguiu com as nossas aulas. Também teve sobre ovinos. Sempre tendo, então, respeitando as medidas protetivas, né? E também tivemos aulas para avaliar sistemas de pequenos animais. Essas aulas foram programadas em sala de aula, mas com afastamento, uso de máscara, álcool em gel, né? E todas as medidas. Aí, no caso, cada aluno levava um ou dois animais e a gente, assim, passava a tarde ou amanhã, né? Avaliando e tendo as nossas aulas práticas. Vocês fizeram alguma campanha, assim, de vacinação? Sim, nós realizamos uma campanha de vacinação. Foi em julho também. E foi na Unis que a gente, a cada ano, a gente realiza, né? A Unis que proporciona. E é gratuito. É só levar um quilo de alimento para colaborar, né? Com as entidades de Santa Cruz do Sul. E a gente, então, realiza essa campanha anualmente, né? Campanha contra a raiva. E agora, a melhor notícia. Este mês foi inaugurado inaugurado o Hospital Veterinário. Um sonho de todo estudante de medicina veterinária. Então, esse hospital é um hospital moderno, um hospital bem funcional, atendendo todas as normas e que vai prestar um serviço para a comunidade, né? Para os estudantes e se formar num curso de medicina veterinária sem ter um hospital é impossível. Meus parabéns, então. E eu queria que falasse um pouquinho sobre o hospital que foi inaugurado. Então, o Hospital Veterinário, né? O nosso hospital da Unisc. Ele está localizado na linha Pinheiral e ele abrange, então, várias áreas. Silvestres, grandes animais e pequenos animais. Vai, como o senhor disse, né? É um serviço que vai ser tanto destinado à população como aos estudantes de medicina veterinária. e é um sonho que está sendo realizado desde o início do curso. Nós esperamos por esse momento. Esse mês foi inaugurado. Foi muito emocionante, né? Eles transmitiram ao vivo a inauguração. E foi muito lindo. É um hospital moderno de equipamento de primeira. e está bem lindo, assim. E é um hospital, um lugar destinado para todos, né? Para receber todos com muito carinho. Qual é a mensagem que tu deixa para a juventude que pretende cursar medicina veterinária? A medicina veterinária, né? Muitos falam é um curso difícil e é realmente um curso bem difícil porque são várias anatomias. Então, tem que ter muita dedicação mas eu acredito que se a pessoa tem vontade força de vontade, né? E quer mesmo se tornar um profissional da área de medicina veterinária acho que vale muito a pena. É muito gratificante. E a questão de procurar estágios desde o início da faculdade é muito importante também para sempre ter um contato, né? Desde o início ter contato com a prática. E é muito gratificante ver os animais, né? Cada melhora então é muito legal para quem gosta mesmo eu acho muito interessante procurar, né? Sempre estar em contato então com essas com essas oportunidades que se vê pela frente. E aí, se interessou? Quem sabe essa sua paixão pelos animais, pelos bichos não vira uma profissão? Eu sei que muitos dos nossos telespectadores são também, né? Apaixonados pelos bichos. Você também é? Então conte pra gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp através do número 519-9769-7129. Dá pra mandar SMS pro mesmo número, viu? Então, manda aí o seu torpedinho a tradicional mensagem de texto para esse mesmo número 519-9769-7129. Não esqueça, né? De informar o seu nome, de informar a sua cidade ou o seu bairro. Lá pelo Facebook você também pode interagir com a gente comentando a nossa transmissão ao vivo. É o NTSUL também está ao vivo pelo Facebook. Vá lá, procure o nosso vídeo, a nossa live, né? Comente que a gente vai ler aqui o seu comentário. O endereço é facebook.com barra tv cachoeira está aparecendo aqui embaixo no nosso vídeo. Deixa eu começar mandando abraços para os nossos amigos aqui do Facebook. O Flávio Ferreira manda mensagem para a gente, está nos assistindo em Guaíba, ele é natural de Cachoeira do Sul e nos assiste seguidamente, diz aqui o Flávio. Muito obrigado, viu Flávio? Tudo de bom para você. E o nosso abraço especial aos amigos de Guaíba na região metropolitana de Porto Alegre. A Lorema Tati também mandando mensagem. Obrigado, Lorema. A Mara Regina, boa tarde, Daniel. Bom fim de semana para vocês. Para você também, Mara, para a sua família. A Fernanda Ávila também está com a gente aqui e nós agradecemos a mensagem. Não mandou mensagem ainda lá no Face? Corre aí, que daqui a pouquinho quero ler também o seu recadinho. Vamos ver aqui na tela algumas mensagens do nosso WhatsApp. A Jaqueline Vicente de Cachoeira do Sul pedem para não ter aglomeração, mas nem os bancos ajudam. Fila enorme na caixa. Diz aqui a Jaqueline, vamos ver a foto que ela manda aí. Olha aí, dia chuvoso, né? As pessoas aí embaixo da Marquise aguardando pelo atendimento e muita aglomeração. Realmente, né? Essa é uma situação bastante complicada e que está acontecendo não só aqui em Cachoeira, mas no Brasil inteiro. Algo que poderia, quem sabe, ter uma maneira melhor para se lidar com as pessoas e evitar, pelo menos, a aglomeração. O Antônio Marcos gostaria de saber o porquê a cesta básica em Cachoeira está tão cara. Está um absurdo e o salário é o mesmo. Precisamos de fiscalização nos mercados, diz aqui o Antônio. Antônio, obrigado pela sua mensagem. A gente, inclusive, mostrou em reportagem, não lembro se foi no começo dessa semana ou na semana passada, né? A Ubra analisa o sexto, né? Aqui de Cachoeira do Sul, o sexto de produtos populares e, realmente, nesse último mês, em julho, teve um dos maiores aumentos comparados aos últimos meses, nos últimos seis anos, né? Então, realmente, é algo que o consumidor está sentindo no bolso. Obrigado aí pelo seu relato. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. No próximo bloco, você confere o quinto episódio da série Novo Normal. Pensa rápido. Quem que é a primeira pessoa que você vai querer beijar ou abraçar depois que toda essa pandemia passar? As relações e o futuro delas são o assunto do episódio de hoje. Por hora, a gente precisa se contentar com o toque de cotovelos e a distância de um metro e meio no mínimo. Mas, com todas essas mudanças, posserá o futuro das nossas relações? O que esperar dos relacionamentos e afetos num mundo pós-pandemia? E tem ainda uma reportagem especial com os bombeiros de Cachoeira do Sul. A repórter Thelma Tomaz foi conhecer de perto como eles atuam. Me arrisquei na missão de vestir a roupa utilizada no atendimento a ocorrências e sob a pressão dos experientes bombeiros que em menos de dois minutos estão totalmente paramentados. E o fogo está comendo lá. Está voltando. O motorista estava o vento acelerando. Vamos, vamos, vamos. O intervalo é rápido. Não sai daí. Agora, meio-dia e 29, o NT Sul já está de volta. Obrigado pela sua companhia com a gente nesta sexta-feira. E a chuva chegou logo cedo em Cachoeira do Sul e durante todo dia tem chance de chuva. Os próximos dias seguem essa tendência. Nós vamos ver agora na previsão do tempo. Sexta-feira em Cachoeira do Sul vai ser marcada pela forte presença de nuvens. Ocorrem pancadas isoladas de chuva, mas o sol pode aparecer. Mínima 17 graus, máxima 24. Sábado vai seguir a tendência da sexta com o predomínio de nuvens, chance de chuva isolada e possibilidade de aberturas de sol. Mínima 17 graus, máxima 28. Domingo vai ter chuva ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 15 graus, máxima 20. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A chuva se espalha e passa a atingir a maior parte do estado gaúcho. De acordo com a Somar Meteorologia, esse aumento na instabilidade está relacionado à combinação entre um sistema de baixa pressão atmosférica localizado na costa gaúcha e o vento quente e úmido que sopra da região amazônica, o que favorece a formação de nuvens carregadas. Para a maioria das áreas estão previstas pancadas com intensidade entre moderada e forte, além de descargas elétricas e vento que pode atingir 70 km por hora. Em Porto Alegre, a temperatura máxima é de 25 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 24 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, 26. Também 26 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 23 graus. O DENIT começou a aplicar ontem concreto asfáltico sobre a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Com isso, começa a contagem regressiva para a liberação do tráfego na travessia prevista para acontecer em novembro. Inicialmente, uma extensão de 800 metros na interseção com a BR-290 Freeway recebe uma camada de 7 centímetros com aplicação diretamente sobre as lajes de concreto. Quando estiver em operação, este ramo vai possibilitar o acesso dos veículos que se dirigirem do interior ou que se dirigem do interior do estado em direção à capital. Também está em execução a ligação da nova ponte do Guaíba com a rodovia BR-290, BR-116. E aí, teve chuva aí no seu bairro? Conte pra gente, enviando mensagem para o WhatsApp do NTSUL. O número é o 519-9769-7129. Está aqui embaixo do nosso vídeo. Quando mandar a sua mensagem, a sua foto, informe o seu nome, informe também a sua cidade ou o seu bairro, para a gente mostrar direitinho aqui na nossa telinha que é o que nós vamos fazer agora. Vamos ver quem fala com a gente, quem manda a mensagem. A Zilda Leal fala com a gente. A Praça das Nações, na entrada da cidade, está às escuras. Outra vez. Vamos ver aqui a foto da Praça das Nações que a Zilda compartilha com a gente. Aí está, né? Apenas a iluminação ali, quem sabe, de carros, uma iluminação mais baixa, né? Mas a iluminação pública como deveria estar, enfim, iluminando, né? Esta praça não está funcionando como a Zilda nos alerta. Alô, setor de iluminação de Cachoeira do Sul. Tânia Regina, no começo do mês, cinco quilos de arroz custavam onze reais. Nesta semana, está dezoito. Um absurdo, diz aqui a Tânia. Obrigado, Tânia, pelo seu relato. Agora há pouco, na outra interação que nós tivemos, né? Antes do intervalo, um telespectador relatou a mesma coisa, né? Que a cesta básica está cara, está pesando no bolso dos brasileiros e a gente tem notado isso. Já fizemos, inclusive, reportagem. É uma situação que é preocupante para todos nós, para todos os brasileiros. A Cristina Domingues destaca aqui o seguinte. Estamos aproveitando a semana na casa do vovô Hélio Fonte, no interior de Cachoeira, na Sanga Funda. Amanda, Luísa e Vicente. Vamos ver aqui a foto que a Cristina manda para a gente. Olha aí, criançada, na casa do vovô, bom demais, né? Grande abraço para os amigos aí na Sanga Funda, interior de Cachoeira. Obrigado pela foto compartilhada com a gente e uma ótima sexta-feira para vocês. O Alex Kegler manda a foto para a gente aqui registrei a manhã chuvosa na cidade. Vamos ver a foto que o Alex manda para a gente. Olha aí, né? Dá para ver o céu nublado aí, imediatamente atrás do primeiro plano aqui da bela árvore florida aqui em Cachoeira. O Alex sempre tira excelentes fotos, faz belos retratos aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Alex, pela sua foto compartilhada com a gente aqui no NT Sul. Quem mais? Daqui a pouquinho tem mais, então você pode continuar mandando seu recadinho, sua foto, a sua notícia também. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para a tela para ver a sua informação, a sua participação com a gente aqui no NT Sul. Bom, a gente fala agora de política. Os partidos em Cachoeira do Sul estão com as suas convenções agendadas e até o momento o quadro para a disputa à Prefeitura de Cachoeira do Sul apresenta 10 candidatos ou 10 pré-candidatos. Há 79 dias das eleições de 2020, os bastidores, as negociações seguem, mas até o momento nenhum indício de que algum dos preferenciais vá compor dobradinha como vice. Até agora, oito siglas partidárias agendaram suas convenções, encontro em que se definem os apoios aos candidatos e nominatas de vereadores que disputarão o voto em 15 de novembro. Apenas o Progressistas realizou pré-convenção, única sigla que tinha dois nomes dispostos a concorrer a prefeito. A decisão ficou com José Otávio Germano. Os demais partidos se encaminham para a convenção cujos prazos legais são de 31 de agosto a 16 de setembro. Embora pouco tempo até a chancela dos nomes preferenciais e composição de chapas, o cenário segue apontando para 10 candidatos à Prefeitura de Cachoeira. A expectativa era de que passada a pré-convenção do Progressistas, costuras fossem feitas para buscar neutralizar o líder das pesquisas José Otávio Germano, que obteve nos últimos dias apenas o apoio de uma parcela do PDT. As convenções. No dia 5 de setembro, realizadas as convenções do Progressistas e do PDT. O PRTB realiza sua convenção no dia 10 de setembro. No dia 12 de setembro é o dia da convenção do Podemos, PL e PSL. PTB realiza sua convenção no dia 14 de setembro. E por fim, 16 de setembro realiza sua convenção o Republicanos. E nós chegamos ao quinto episódio da série Novo Normal e hoje nós vamos saber como ficam as relações no mundo pós-pandemia. Pensa rápido, quem que é a primeira pessoa que você vai querer beijar ou abraçar depois que toda essa pandemia passar? Bom, em tempos em que a tela substitui o toque, gestos singelos como esses que eu citei são ressignificados. Por ora, a gente precisa se contentar com o toque de cotovelos e a distância de um metro e meio no mínimo. Mas com todas essas mudanças, qual será o futuro das nossas relações? O que esperar dos relacionamentos e afetos num mundo pós-pandemia? Para a gente responder o que será das relações num mundo pós-pandemia, a gente precisa voltar no tempo e olhar para a história. Não só para saber como seguiremos, como para entender o que somos hoje. Por que nos relacionamos como nos relacionamos? Quando a gente pensa nas características de afeto relacionadas ao povo brasileiro, além de sermos conhecidos pela questão da hospitalidade, pela questão da proximidade, pela questão da singularidade do perfil latino-brasileiro, a gente pode também observar sobre uma perspectiva histórica quando a gente vê, por exemplo, uma obra como essa que é uma primazia da literatura brasileira. A obra da qual Lincoln se refere é A Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda. Tem um capítulo lá dessa literatura dedicado apenas para se referir ao jeito cordial, empático e até mesmo acolhedor do povo brasileiro. Essa é, na verdade, uma crítica feita por Holanda ao dizer que a intencionalidade por trás do homem cordial não é tão nobre quanto suas ações. Colocando as intenções do lado, como brasileiros, nossas relações são peculiares, mas não exclusivas. Nossos vizinhos aqui na América Latina e até mesmo alguns países europeus e orientais possuem características bem semelhantes à nossa. Nós somos latinos, a gente pode dizer que a gente tem uma forte miscigenação cultural, ou seja, apesar da nossa colonização ser predominantemente portuguesa, a gente tem incidências italianas, incidências alemãs, incidências holandesas, incidências francesas. Então, a gente é constituído a partir de uma grande miscigenação cultural. Por isso, a gente pode dizer que o comportamento do brasileiro afetivo é pluricultural, ou seja, essa pluriculturalidade que existe dentro do perfil brasileiro é o que permite essas interações com diferentes simbologias. Só que os toques, os beijos, o altruísmo, como algumas das representações que temos de afeto, foram brutalmente substituídas. Mas a pandemia não escancarou apenas as sombras que escondíamos. Pelo contrário, ela também potencializou valores altruístas em uma sociedade que precisou ser confrontada com sua moralidade. Quem dizia ser empático em meio à crise teve sua empatia colocada à prova. E o resultado é que em um dos períodos mais críticos da pandemia, a solidariedade se tornou a protagonista nestas novas configurações de relacionamentos. A solidariedade possui aparentemente um efeito benéfico em termos de saúde mental. Quando você olha para o sofrimento do outro, isso trata o seu. Isso permite que você, por exemplo, adquira um vocabulário para descrever o que você está sentindo que antes de escutar o outro você não tinha. Aumentou ainda mais até o pessoal sendo solidário. Então, além da gente ter tido um aumento bem grande, a gente passou de 1.200 vaquinhas por dia para quase 2.000 vaquinhas por dia de uma hora para a outra, a gente teve um aumento muito grande no número de doações. Então, as doações duplicaram do site. O Luiz, que é o CEO da maior plataforma de vaquinhas do Brasil, enxerga um país com maiores possibilidades de exercer solidariedade daqui para frente. Eu acho que a pandemia acabou acelerando um processo que ia acontecer naturalmente mas de uma forma mais lenta. Então, eu acho assim, o brasileiro em geral ele é um povo muito solidário. Nós somos solidários por natureza. Mas a gente ainda tinha muito receio talvez de fazer coisas online e ainda não sabia muito como ajudar. Existe uma característica muito forte na cultura brasileira do princípio da ajuda mútua. Isso a gente observa já há muitas décadas. É inerente àqueles que inclusive a gente observa até comentando com algumas ONGs que trabalham muito com apoio social que, por exemplo, são aqueles mais desprovidos que normalmente costumam fazer mais ações sociais em períodos de dificuldade. não dá pra prever o que vem pela frente mas dá pra acreditar. Acreditar que o Brasil do futuro vai refletir o brasileiro de hoje que passa pelas crises com doses de empatia. Acreditar no Brasil feito de um povo que vai encontrar novos caminhos para se relacionar. Mesmo que no futuro assim como hoje nos roubem o toque nunca poderão nos tirar a vontade de amar. Muitas mudanças inclusive nas relações também certamente o futuro das relações será no mínimo diferente depois desta pandemia. Bom, nós vamos falar agora sobre bombeiros. São três anos de emancipação da Brigada Militar e vinculação direta à Secretaria Estadual da Justiça e Segurança no Rio Grande do Sul além de mais de 200 mil atendimentos em todo o Estado Gaúcho. Salvar e proteger é o lema do Corpo de Bombeiros que em Cachoeira do Sul completa 70 anos de atividades. Na reportagem especial de Thelma Tomaz nós vamos mostrar um pouco do dia a dia desses heróis. quando a sirene toca mesmo o coração de nós humildes mortais acelera. Para muitos a pergunta inevitável associada ao que naturalmente se espera da função de um bombeiro onde será o incêndio? E normalmente nas edições dos jornais do dia o que se vê é isso. Campanhas para auxiliar famílias a reconstruir suas casas tentar amenizar os danos de quem perdeu tudo nas chamas. É verdade também que essas ações nos mostram que a solidariedade humana ainda é uma marca forte do brasileiro e do cachoeirense. Mas nem sempre o sirene toca para atender incêndio. Muitas vezes é para socorrer um doguinho preso num prédio como aconteceu em fevereiro deste ano. Um amigo esquecido no segundo andar de uma casa abandonada que movimentou quem pela manhã passava na esquina das ruas Moron e General Portinho. E para entender um pouco melhor da rotina desses profissionais que atacam desde incêndios a socorros de caramelos simpáticos nós fomos conhecer a rotina de quem escolhe ser bombeiro. A gente está aqui no Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul e hoje nós vamos mostrar um pouco da realidade do dia a dia desses militares. A corporação aqui da cidade completa 70 anos e a gente vai mostrar as instalações e qual é a função do Corpo de Bombeiros de uma maneira geral. A gente que sempre pensa que está vinculado apenas ao cumprimento de chamados em caso de incêndio vamos mostrar então que isso que os bombeiros fazem o trabalho que é realizado aqui é bem maior que isso. Aqui ao meu lado está o Comandante Jairo que vai nos ajudar a mostrar um pouco do que acontece aqui na guarnição a gente vai fazer um tour e mostrar que trabalho é esse que os bombeiros fazem né Comandante? Sim, vamos lá vamos conhecer o Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. Tudo começa por aqui né Comandante pela sala de operações onde são recebidos os registros onde o pessoal atende as ligações é isso aí? Exatamente aqui nós temos a nossa sala de operações que aqui chegam as ligações de toda a nossa região toda a nossa área de ação temos o telefonista hoje o soldado Teixeira está nessa função e temos aqui o atendimento do telefone 193 3722 2000 além do rádio que também a gente recebe chamadas também né no caso da viatura que está lá em cima Fica tudo centralizado aqui então Comandante? Centralizado aqui aqui é a chegada das ocorrências para os bombeiros de Cachoeira do Sul O atendimento da ocorrência começa exatamente aqui E tem que ter um treinamento inclusive para conseguir trazer tranquilidade para a pessoa que busca o atendimento do outro lado da linha que normalmente não é uma conversa tranquila né a pessoa ou está em socorro ou está com algum paciente ou parente ou amigo precisando de resgate ou a casa está pegando fogo aconteceu alguma coisa algum sinistro que deixa todo mundo um pouco abalado né porque é difícil imaginar essa razão toda no momento de dizer eu preciso de socorro na rua tal número tal com a referência tal então o trabalho do telefonista é fundamental né É fundamental que o o telefonista ele vai estar ele é um militar já preparado para esse tipo de atividade ele vai saber coletar essas informações né e mesmo que a pessoa esteja nervosa é muito importante que ela tenha um mínimo de discernimento ali para que ela consiga passar essas informações e o telefonista ele vai claro educadamente ele vai questionar vai perguntar onde que é porque é uma informação que é vital pois um endereço errado um ponto de referência errado pode ocasionar uma demora maior para essa resposta da nossa guarnição e pode fazer a diferença entre salvar uma vida ou não pesquisa realizada pela fundação Getúlio Vargas indica que o corpo de bombeiros é a instituição com mais alto índice de confiança no país alcançando um percentual de 91% dentro de um universo de 2 mil entrevistados conforme dados de 2019 e esses dados se devem muito ao atendimento de socorro prestado pelas ambulâncias que em Cachoeira correspondem a mais de 80 atendimentos em média dentro das ocorrências contabilizadas mensalmente Soldado Canto é um dos socorristas em Cachoeira entre vitórias e derrotas a motivação dele é sempre lutar para garantir o socorro imediato e como diz o ditado fazer o bem sem olhar a quem eu sempre digo todo atendimento nosso é muito gratificante ver o nosso atendimento dar resultado positivo é frustrante quando a gente perde uma vida a vida é muito a gente tem que preservar bastante e cuidar aquela vítima como se fosse um parente nosso a gente tem muito carinho na hora do atendimento nem sempre dá certo nem sempre e aí a gente se frustra nessas horas que a gente não consegue salvar uma vida por exemplo Tu já viveu alguma experiência como essa? Sim E o que te motiva a continuar? É uma agia de salvar vidas só quem está na profissão sabe que é muito importante isso aí a gente sem ver se é uma pessoa do bem ou do mal a gente faz o mesmo atendimento e quando a gente vem com o resultado positivo a gente fica muito gratificante Sargento Lima tem 30 anos de serviço mas segue aprendendo já passei por outras atividades também no caminhão na parte de combate incêndio também então a gente já tem um pouco de experiência nessa parte operacional tanto no caminhão quanto na resgate mas sempre estamos aprendendo também a vida é uma constância de aprendizado cada ocorrência cada situação para nós é um pouco a mais que se agrega no conhecimento no aprendizado com as circunstâncias que nos comovem e como foi falado já também é um prazer interno que nós temos de poder ajudar alguém com gratidão porque na hora da necessidade das ocorrências a gente ganha uma força de Deus para dar o máximo o melhor que a gente pode trabalho que não tem dia nem hora finais de semana feriados datas comemorativas aniversários o quartel acaba sendo uma segunda casa os turnos são de 24 horas e a unidade dispõe de camas armários televisão cozinha e espaço para a prática de exercícios a gente costuma dizer que o nosso sono durante o serviço ele não é um sono tão tranquilo porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode escutar a campainha ah e popularizado em cenas de ação o poste em que os bombeiros descem correndo e logo se equipam para atendimento de ocorrências hoje faz parte do passado a justificativa segurança confesso que até tentei mas fui impedida pelo comando da guarnição o corpo de bombeiros militar ele atende ocorrências com segurança ele vai para prestar segurança à população não tem como nós não estarmos seguros e trabalharmos com segurança e sairmos por uma ocorrência com segurança se nós não tivermos seguros a gente não vai conseguir prestar um serviço com segurança e isso aqui não era seguro então optou-se na época por neutralizar esse tipo de estrutura em todo o corpo de bombeiros não existe mais isso mas é verdade que um pouco da magia se perdeu existia toda uma magia existia todo um encanto de fazer aquela descida triunfal a gente via em filme todo mundo descendo um atrás do outro dava tudo certo mas não é bem assim hoje não se utiliza mais que pena se trabalha com outro se desce a escada e chega-se lá inteiro na viatura e vai para o corrente tem um sonho aqui que não se realiza eu queria testar para ver como era descer ali então essa parte a gente vai pular brincadeiras à parte o que se percebe ao percorrer o quartel e conversar com os militares é um brilho no olhar uma paixão pela função que inclusive traz de volta quem até já teve tempo de missão cumprida desde 1981 na corporação o sargento Silva foi para a reserva em 2005 um ano e meio depois estava de volta e no currículo além de várias histórias dois partos fora do hospital bem sucedidos e uma homenagem a experiência mais que me comoveu foi em termos de quando eu trabalhava na ambulância fiz dois partos isso é uma satisfação na hora de tudo certo é uma satisfação para o bombeiro eu estava de folga o familiar me chamou com o auxílio do outro colega a gente fez o parto ela já estava em trabalho de parto dentro da sua residência e a outra foi no caminho para o hospital do HCB aconteceu aqui em Cachoeira? aqui em Cachoeira as duas ocorrências e tu perdeu o contato com as famílias chegou a ver de novo depois como é que foi? não uma família ainda tem contato que era no bairro do Pinambá e essa no caso o bebê hoje é uma adolescente e hoje por sinal ela botou em nome do meu sobrenome Silva botou Silvina nome da criança na época outros seguem na ativa e sequer imaginam estar fora da rotina de combate sargento Rudimar Richo está com 30 anos de atividade e ao que tudo indica deixará na família um novo militar combate salvamento alguma experiência marcante? acidente veicular na Júlio foi um acidente na madrugada na semana de sinal em Parropilha onde eu vi uma vítima naquela época tinha um mínimo necessário de material não existia ainda desencarcerador não tinha o material que a gente tem hoje top e a gente foi para o combate lá com o que tinha e tivemos que resolver e com isso a gente conseguiu efetuar o salvamento porém uma vítima foi fatal no momento da batida ela ficou e isso te marcou? marca a gente não quer perder e para seguir adiante como é que faz? muita fé muita fé mas um dia a gente tem que tem que parar um dia vai ter que parar não adianta mas no momento não estou preparada o tempo de dificuldades esse ficou para trás hoje o corpo de bombeiros de cachoeira tem equipamentos modernos desencarcerador um caminhão com tecnologia de ponta avaliado em mais de 500 mil reais bote lanchas utilizados durante a operação verão e em operações de salvamento cada traje utilizado pelos militares produzidos com tecnologia de ponta custa em média 5.500 reais o capacete padrão Gold é importado da França avaliado em mais de 2.900 reais me arrisquei na missão de vestir a roupa utilizada no atendimento a ocorrências e sob a pressão dos experientes bombeiros que em menos de dois minutos estão totalmente paramentados e o fogo está comendo lá o motorista estava o vento acelerando ali vamos 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 e tu está aqui que eu não sei se acertar com ele e como é que eu pego o tato para fazer isso pego o tato total meu Deus do céu que admiração agora respondendo para vocês eu devo ter levado uns 25 minutos para fazer isso enquanto eles fazem em dois a roupa é pesada é quente e a máscara piora porque a gente fica com a respiração ofegante passei no teste ou não passei? aprovado aprovado e ao finalizar a visitação a emoção de acompanhar uma campainha soando e a correria um tempo de resposta de três minutos e o caminhão sai em direção ao ocorrência a comunicação ocorre pelo rádio e no caminho os militares ajustam as estratégias o coração acelera ao som da sirene do destino uma ação rápida com equipamentos e inicia o combate ao fogo dessa vez felizmente uma simulação e a experiência emocionante de acompanhar um pouco de quem vive a nobre missão de salvar e proteger sempre tive a vontade de servir no Corpo de Bombeiros e a minha preferência foi desde o começo do Corpo de Bombeiros e uma satisfação servir a comunidade salvar e proteger é o lema do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul tem que ter amor pelo que se faz ter amor pela vida está no coração está na alma bombeiro sempre bombeiro bela reportagem da Thelma Tomás parabéns parabéns a todos que fazem parte da corporação do Corpo de Bombeiros aqui em Cachoeira do Sul que celebra este ano seus 70 anos não à toa o Corpo de Bombeiros é uma das instituições que tem a maior credibilidade no país muito obrigado portanto aos bombeiros pelo trabalho tão importante prestado à nossa comunidade bom é hora de interatividade aqui é hora de ver os recados que chegam para a gente através das nossas redes sociais especialmente pelo nosso whatsapp 51997697129 nós vamos aqui para a tela para ver as mensagens a Denise Rizatti manda mensagem aqui parabéns a estes profissionais que atuam como verdadeiros heróis parabéns a todos os bombeiros muito orgulho de ter meu esposo nesse trabalho diz aqui a Denise Denise obrigado pela sua participação pelo recadinho enviado para a gente aqui viu que me admira muito nos bombeiros é a frieza que é necessária na hora de atender a essas ocorrências como a Thelma falou no fim da reportagem dela a sirene dispara o atendimento precisa ocorrer mas precisa calma técnica para que o serviço possa acontecer vamos ver aqui a mensagem da Ercília mandou mensagem de texto é SMS aqui no Pantano já está tendo muita trovoada e relâmpago já choveu mas ainda vem mais obrigado Ercília grande abraço para você para os amigos de Pantano Grande ligados também aqui na TV Novo Tempo quem mais Ramon Fonseca olha a buraqueira aqui no rincão dos Lopes uma vergonha vamos ver a foto que o Ramon manda para a gente bom daí choveu já tinha buraco agora tem lama virou uma bagunça aí a estrada fica a dica para a nossa Secretaria de Interior aqui de Cachoeira do Sul a Marilete de Cachoeira estamos apavorados ou apavoradas com o surto dos preços das coisas dos mercados uma das marcas de arroz custava 2,59 o quilo agora está 3,99 como podem subir tanto se o salário continua o mesmo boa pergunta Marilete claro que os preços dos produtos não dependem do preço do salário mas está pesando no bolso de todos nós é a reclamação geral a Juliana Daniel manda um abraço para minha filha Janine que está fazendo 13 anos hoje felicitações da mãe Juliana pai Valtair e também dos irmãos vamos ver a foto da Janine aí está a foto dela fazendo mais um ano de vida parabéns Janine felicidades para você o abraço de toda a família a Dália ou Dalia de Palmeira das Missões minha avó Marlene está de aniversário hoje completando 53 anos vamos ver a foto da Marlene parabéns para ela muitos anos de vida também homenagem de toda a nossa equipe e da família certamente também o NTSUL desta sexta-feira vai ficando por aqui mas na segunda-feira a gente está de volta com mais notícias de Cachoeira do Sul e do Estado Gaúcho para você as reportagens de hoje outros conteúdos você encontra no nosso site novotempo.com barra NTSUL uma ótima tarde para você excelente final de semana tchau tchau